Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes, para os nossos conselhos mensais e vamos agora falar com vocês do signo de touro, sol, lua ou ascendente em touro, que aliás é o mês de vocês, então meus parabéns, feliz aniversário a todos vocês e não esqueçam de assistir o vídeo com a sua tiragem aí especial de aniversário, eu vou deixar no final desse vídeo para que você assista e receba aí o seu presente do universo para esse próximo ciclo, ok? Então vamos lá touro, sol, lua ou ascendente em touro, maio de 2020, qual a mensagem para o signo de touro para o mês de maio de 2020, qual a orientação, quais as energias, qual a mensagem da espiritualidade, qual a mensagem do universo para touro, quais os conselhos e direcionamentos para meus taurinhos? Touro, que vai se apresentar para o signo de touro. Então touro, olha só, temos aqui a carta de corte, o maravilhoso rei de copas, né? O rei de copas ele fala muito aí da sua estabilidade emocional, né? Da maturidade, da sua capacidade de entender as tuas emoções e essas emoções elas trarão para você aqui novos caminhos, tá? Muita sorte para vocês aí esse mês. Alguma situação que estava estagnada também no amor, acredito que o amor ele começa aí a andar, né? O amor sendo oferecido para vocês de uma forma muito intensa e acredito que vocês estão preparados para receber e para entender e para manifestar também o amor, tá? Energia do mês, temos aqui a rainha de espadas. Então a rainha de espadas, ela pode trazer para vocês aqui pessoas de ar, gêmeos, libra ou aquário. A rainha de espadas, ela traz aqui para vocês esse mês muita racionalidade e muita projeção aí para o seu futuro, né? É uma carta que fala de sucesso, de sorte, de conquistas, de estratégia e de você analisar, analisar a sua vida e projetar muito aí o seu futuro, principalmente para os próximos seis meses, né? O que você quer conquistar? O que você deseja manifestar na sua vida aí de agora até seis meses mais ou menos? Desafios. Desafios, temos aqui o arcano maior a morte, olha só, a morte ou a regeneração ou a reabilitação. Então pode ser aqui pessoas do signo de escorpião, tá? O arcano maior a morte, como desafio, ele fala aí às vezes, né? Da necessidade de vocês cortarem laços, de vocês finalizarem um ciclo, de vocês se libertarem de algo ou de alguém e de seguir uma nova caminhada, né? É alguma coisa que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Por isso as transformações vieram aqui como desafio, né? É esse desapego, é essa transformação. E a morte, ela sempre nos prepara para um novo renascimento. Ela sempre nos prepara para viver um novo ciclo, para viver um novo tempo. Uau! Espiritualidade, temos aqui outro arcano maior, o sol, olha que lindo. Touro, com certeza, o sol vai brilhar aí na vida de vocês esse mês de maio. Então, na espiritualidade, o sol, ele fala muito da iluminação, da conexão, né? De você receber aí força, de você receber uma grande energia e principalmente a nível espiritual, você tendo entendimento, né? Você recebendo essa nova alegria de viver, você recebendo a força, é a força da manifestação, é a conexão pura, profunda e forte com o seu lado espiritual. Mensagem das deusas para maio de 2020, para touro. Qual a mensagem das deusas para espiritualidade, para touro? Maio de 2020, qual a mensagem? Mensagem, vamos lá. A deusa Nemétona, olha só. A deusa Nemétona, ela é uma deusa celta e ela é a deusa das árvores, dos bosques e dos santuários, tá? Então, é o momento aí para você criar um altar. Se você ainda não tem, crie um altar, um espaço sagrado dentro da sua casa. E é o momento de você se conectar muito com o divino, né? De você estar ligado à natureza, às árvores, os bosques, a Mãe Terra, a deusa Gaia, que é o seu elemento, né? Elemento Terra, ele é muito conectado com a natureza. E através aí, né, da natureza, desse contato, você vai se fortalecer e você vai ativar a sua conexão com a espiritualidade, de acordo com a sua fé, de acordo com o seu caminho espiritual. Então, é indicado que você crie esse espaço sagrado dentro de você ou aí na sua casa, tá? Muita conexão espiritual, viu? Bom, do dia 1º ao dia 10, temos aqui o As de Paus. As de Paus é a força da criação, é o início, né? É uma nova caminhada, é um novo projeto, é um novo pensamento, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de pensar. São as surpresas, os oferecimentos, aquilo que a vida te traz, os novos caminhos, né? Aquilo que a vida te presenteia, aquilo que a vida te entrega. É um momento aí também de bastante força, bastante paixão, libido muito alta também, viu, Tô? Isso pra vocês é normal, né? Regidos aí por Vênus. A normal é uma pessoa do signo de touro não ter libido. Caso isso aconteça, vai procurar saber o que é, porque, sinceramente, não é normal, tá? Então, aqui, muita vontade, muito gás, né? Gostoso. Meio do mês, entre o dia 11 e o dia 20, temos aqui o 8 de Ouros. Então, o 8 de Ouros é quando você se dedica a algo, é quando você trabalha, se esforça. É um momento também pra você aprender, né? Pra você desenvolver aí coisas novas na sua vida e se dedicar ao seu trabalho. Porque você será recompensado, tá? Você será recompensado por todo o seu esforço. Tanto a nível aí de projetos, de trabalho, como aquilo que você vem trabalhando na sua vida, né? Aquilo que você vem se esforçando. É uma energia que também pede reorganização. Então, organize a sua vida, organize os seus pensamentos, deixe tudo bem organizadinho. Você só tem a ganhar com isso, tá? Finalizando o mês, temos aqui um arcano maior ou imperador. O imperador, ele é a conquista. Ele é você, às vezes, né? Ser o líder da sua própria vida. É você ter a força pra conquistar. É você manifestar aí a sua conquista também. Aqui pode ser pessoas do signo de Ares, tá? Então, eu vejo que maio vai ser o mês importante pra vocês em relação às conquistas. E essas conquistas, elas se apresentam muito a nível material e a nível de trabalho. A nível espiritual, material e trabalho, tá? As suas metas e projetos, temos aqui o cinco de paus. Então, as suas metas e projetos, né? Pede que você se esforce, pede que você lute, pede que você passe por cima dos obstáculos. Mas pede que você tome bastante cuidado com as trapaças. É, às vezes, aquela questão de você passar por cima das pessoas pra conquistar alguma coisa. Isso não é bom, né? Cuidado com disputas, cuidado com rivalidades, tá? Muito cuidado com brigas e conflitos. Então, eu vejo que é um mês que vocês terão aí dificuldades, batalhas, sim. Muitas vão se apresentar mesmo, tá? Mas é o momento que você deve, ó, ter o domínio da situação, ter o domínio da sua vida, acreditar na sua força, tá? Buscar muito aí o empoderamento espiritual, as estratégias espirituais, o direcionamento divino pra sua vida. E, assim, ninguém precisa, né, passar por cima de ninguém, enganar ninguém, destruir ninguém pra alcançar o objetivo, ok, touro? Família, temos o oito de copas. Então, o oito de copas, ele fala muito aí de você buscar, né, a sua felicidade. No oito de copas, existe aqui uma energia de, às vezes, desapego. Esse desapego não é falta de amor, é que, às vezes, a vida nos leva, né, a caminhar por um caminho, a seguir um caminho. E isso acaba, assim, nos levando a ter que trabalhar o desapego. Então, às vezes, é você se preocupar mais com você, às vezes, é você ter a necessidade de se afastar da sua família, tá? Mas, eu vejo isso aqui, você buscando a sua felicidade, né? Você aí, buscando aquilo que te traz felicidade. É assim, eu não vou fazer o desejo da minha família, eu vou fazer o meu desejo. E, se a minha família não aceitar, eu não posso fazer nada, porque eu vou buscar a minha felicidade. É isso. Isso pode ser, aí, um pouco complicado pra vocês, tá? Pode ser um pouco difícil pra vocês, ok? E, aqui, também, eu vejo, assim, a necessidade de você se afastar muito dos conflitos, né? Das brigas, das discussões, das falações em relação à família. Por isso, eu acho que touro vai, assim, buscar a paz, seguir o seu caminho, né? E buscar, realmente, aí, a sua felicidade, tá? Amor para quem está solteiro. Temos aqui o 10 de paus. Então, muitos de vocês que estão solteiros, vem aí de uma longa caminhada, né? Olha só. Uma longa caminhada, às vezes, carregando fardos, às vezes, aí, lutando, né? Sofrendo, se sentindo pesado, tá? O bom do 10 de paus é que, saiu do 10 de paus, ele vira o as de paus. Que pegou aqui na linha de vocês, pra quem está solteiro. Então, isso aqui fala do final de um ciclo pesado no amor. De um final de ciclo de relacionamento. Então, muitas vezes, eram aqueles relacionamentos que você, só você se esforçava, só você se doava, né? Relacionamentos pesados, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, tá? Então, vem aqui pra você, novos caminhos e uma conquista, tá? Muito importante, muito legal aí pra vocês no amor. Pra vocês, pode ser aqui pessoas de gêmeos, libra ou aquário, ou pessoas do signo de áreas. Amor pra quem já está em um relacionamento. Temos aqui o arcano maior, a estrela. Então, a estrela, ela traz renovação. A possibilidade de realização de sonhos é o fazer as pazes, né? Se você estava aí muito em conflitos, disputas, sabe? E o negócio não estava muito legal. Então, a energia muda. Trazendo a possibilidade aí, né? De fazer as pazes, de se reconciliar. Se reconciliar com o amor, se reconciliar aí com o seu parceiro. E uma renovação, trazendo alegria. Até mesmo realização de desejos pra vocês em relação ao amor, ok? Eu vejo mudanças positivas em relação ao amor aí para o seu relacionamento, tá? Saúde. Saúde, temos o seis de pausa. Então, o seis de pausa, ele fala de boa saúde, recuperação, força. Pede que vocês se alonguem, tá? Principalmente se você fica muito tempo sentado. Ou se você é aquela pessoa rígida. Então, sabe assim? O que é uma pessoa rígida? É quando você vive sob tensão. E parece que seu corpo todo fica duro. Parece que você fica assim o tempo todo esperando alguma coisa, né? Então, aqui pede que você alongue, faça caminhadas, tá? Veja uma melhoria na saúde. Muita força, muita energia pra vocês esse mês. Finanças, temos o rei de ouros. Olha que maravilha. É o rei de vocês, né, touro? Touro, virgem ou capricórnio. São aí os senhores da terra, os senhores da prosperidade. Eu vejo ganhos pra vocês, novos ganhos, novos negócios, tá? Muita conquista. Até porque vocês agirão com mais racionalidade. Ou seja, vocês saberão conquistar o seu dinheiro. Conquistar e manter. Tem pessoas que ganham dinheiro muito fácil. Mas não tem o entendimento, a capacidade de gerir o dinheiro. Então, entra por um lado, sai por outro lado. Então, eu vejo aqui essa maturidade, esse poder de conquista, né? Tanto pra você ganhar o dinheiro, como pra você manter aí o dinheiro. Fazer o dinheiro crescer e mesmo manter o dinheiro. Muita maturidade pra lidar com a energia do dinheiro, tá? Amizades e vida social. Temos aqui o dois de copas. Então, touro, eu não duvido aí, de repente, se uma amizade se transformar em amor aí pra vocês esse mês, viu? Pode ser pessoas de ares ou pode ser pessoas do signo de leão. Então, ou uma amizade colorida, né? Alguma coisa. Ou é alguém que já é amigo. Ou pode ser também aqui, alguém do seu círculo de amizades, viu? Essa pessoa se transformando aí, né? Em amor. E eu vejo aqui também conexões. Então, o dois de copas é a ligação aí com almas gêmeas, né? E nós temos aí amigos que são verdadeiros irmãos, que são almas gêmeas nossas, né? As almas gêmeas, elas não se manifestam apenas no amor. Então, pode se manifestar em família, amizade. Eu vejo aqui boas amizades, boas conexões, tá? Pode ser poucos. Às vezes, você tenha só um amigo ou uma amiga. Mas é aquela pessoa que você confia. É aquela pessoa da rocha, aquela pessoa firme, ok? A nível social. Dois de copas é uma carta de satisfação, de alegria, de cumplicidade, né? É um bom encontro, é uma coisa gostosa. Sem tumulto, mas aquela coisa mais intimista, tá? E trabalho, temos o quatro de ouros. Olha que lindo. Tá perfeito, viu, touro? Então, o quatro de ouros fala de estabilidade, de boas bases, né? De segurança. Eu vejo aqui muitas conquistas pra vocês em relação ao trabalho, tá? Uma valorização em relação ao seu trabalho, sucesso em relação ao seu trabalho. Aqui pode ser também uma recolocação profissional, um contrato que você assina, um emprego de carteira assinada, te trazendo estabilidade, tá? Então, tá gostoso, tá bom. Vamos clarificar aqui com o meu oráculo. Então, gente, esse aqui é o protótipo do meu novo oráculo, o caminho de Vênus. É um oráculo aí de respostas rápidas, diretas, direcionamento. A pré-venda dele será no mês de junho de 2020. No meu aniversário, estou pretendendo aí lançar ele no dia 8 de junho, que é o meu aniversário, né? Esse aqui foi um dos presentes que o universo me trouxe. O outro oráculo, o oráculo das ativações divinas, que é esse, que é o oráculo das mandalas, né? Ele vai ser lançado em setembro. Era pra ser lançado em maio. Mas por conta aí da pandemia, né, dessas mudanças todas, aí eu joguei ele pra setembro. Porque ele é um oráculo maior, é um oráculo quântico, tá? Então, esses dois presentes aí que eu ganhei esse ano. Clarificação para tiragem de touro para maio. Com a mensagem do oráculo Caminho de Vênus, maio de 2020 para touro. Então, touro, é o seguinte. Vem aqui pra você. Você aprendeu a lição. Parabéns. Acredito que você tenha aprendido uma grande lição na sua vida, tá? Então, você merece. Você merece aí colher. Você merece passar para uma nova fase. O universo te parabeniza, ok? Converse com Deus. Dimensões espirituais. Então, é o momento pra você conversar muito com Deus. E acessar novas dimensões espirituais aí, esse mês de maio. Isso fala de crescimento, né? Conexão, evolução espiritual pra você. Do dia 1 ao dia 10. Se renda à vontade divina. Descanse. Então, eu acredito que existe algo que você sabe que é a vontade divina pra sua vida. Se renda. Aceite essa vontade. Descanse. Isso só vai te levar aí aos melhores caminhos, tá? Do dia 11 ao dia 20. Dia 11 ao dia 20. Não há limites para a abundância do universo. Acredite. Não há limites para a abundância do universo. Então, não se limite, tá? Acredite. Do dia 21 ao dia 31. Isso pode curar a sua vida. Então, eu vejo uma conquista, né? Uma vivência esse mês de algo que sim, pode curar toda a sua vida. Ok? As suas metas e projetos. Saiba aproveitar o seu tempo. Valorize a vida. Então, aproveite o seu tempo. Valorize a vida. Valorize a força. Valorize a energia que você tem. Não jogue o seu tempo fora. Família. Você atrai a vida dos seus sonhos. Na verdade, é um mês que você vai atrair a vida dos seus sonhos, né? O sol vai brilhar para você. Vai iluminar. Vai abençoar a sua família. E aqui nessa carta, ó. Tem o sol nascendo, né? Então, isso aqui fala de um novo amanhecer. Um novo momento para você em relação à família. Você pode atrair aí a vida familiar dos seus sonhos, tá? Amor para os solteiros. Por que o medo? Analise os seus sentimentos. Eu sei que as decepções, as traições, as tristezas, aquilo que não dá certo, acaba que gera esse sentimento de medo dentro de nós. Só que o sentimento de medo, ele bloqueia, né? Ele bloqueia o amor. Isso pode estar sendo aí a causa do bloqueio, né? Então, se você tem medo de ser traído, você acaba atraindo para você pessoas que vão te trair. Se você tem medo de ser abandonado, você acaba atraindo pessoas que não vão, né? Ficar com você, entendeu? Então, analise os seus sentimentos, transmute os seus sentimentos, tá? Eu vejo que uma grande conquista no amor pode aí se apresentar para vocês. E ela pode ser algo inesperado. Com certeza é algo inesperado. Então, pode ser pessoas de gêmeos, libra ou aquário, áries, touro, virgem ou capricórnio, tá? Amor para quem já está em um relacionamento. Você vai atrair um novo amor. A estrela fala de amores do passado. A estrela que saiu ali para vocês fala também de novos amores. Eu acredito que existe aqui duas classes de pessoas. Se você está em um relacionamento tóxico, conflituoso, né? Onde existe mais dor do que amor, de repente pode ser um momento de renovação. Mas esse momento, ele deve ser acompanhado aí de bastante honestidade, perdão, perdoar, tá? E pode ser que você atraia um novo amor para a sua vida esse mês de maio. Agora, se você está bem no seu relacionamento, então eu vejo aqui a possibilidade de atrair coisas novas, né? Novos sentimentos, tá? Coisas novas aí dentro do relacionamento. Porque a estrela, ela fala também de renovação, ok? Saúde, touro. Acredite mais em você. Então, acredite mais aí no seu potencial, né? A nível de saúde. Você pode, às vezes, mudar o seu estilo de vida, melhorar a sua saúde, vencer um hábito negativo. Começar a ter uma vida, uma atitude mais saudável em relação aí ao seu corpo, tá? E você pode também se curar, ok? Acredite no seu potencial. Financeiro. Decepções. Não se iluda. Então, muito cuidado com aquelas coisas ilusórias que envolvam dinheiro, tá? Há necessidade de você ter maturidade, analisar muito bem projetos, investimentos. Não se iluda, porque você pode se decepcionar. Então, é responsabilidade sua, tá? Analise, veja como você usa o seu dinheiro, veja como você investe o seu dinheiro, pra você não se decepcionar. E depois falar que é culpa do mundo, né? Amizades. Gêmeos. Movimento e comunicação. Então, aqui também eu vejo, assim, uma ligação muito profunda com pessoas de gêmeos, tá? Pode ser aí, né, que seja uma alma gêmea, pode ser aí que seja algo espiritual, né? Um laço, um L espiritual, tá? E aqui pede movimentação e comunicação. Então, existe aí muita movimentação e muita comunicação, tá? Com amizades e trabalho, mude a sua frequência. Quando nós mudamos a nossa frequência, nós mudamos a nossa vida. Então, se você quer ter sucesso, ser valorizado, conquistar, né? Coisas melhores e maiores aí a nível de trabalho, é necessário que você mude a sua frequência. Então, vibrar na frequência da conquista, do sucesso, da prosperidade, né? Da gratidão, principalmente. Sem a gratidão, nós não conseguimos nada na vida, ok? Touro. Vamos com a mensagem do oráculo Queen of the Moon, a rainha da lua. Com a mensagem para Touro, para o mês de maio. Com a mensagem para Touro, para o mês de maio de 2020. Touro. Duas. Então, olha só, Touro. Temos aqui a mensagem que fala do inesperado. Essa carta, ela tem conexão com a lua azul. Então, ela fala pra você, confie em si e também confie na vida. Coisas inesperadas vão acontecer aí esse mês. Então, não assuste, né? Inesperada é assim, algo que você nunca estava esperando na vida, né? Acontecer, pode acontecer. Confie em você e confie também na vida. E a mensagem do crescimento. Crescimento. Então, é o mês aí, né? De crescimento, tá? De evolução. De expansão de vida pra você. E olha, conexão aqui com a terra. Com a Gaia, né? Com a mãe Gaia, com a natureza. Tem crescimento pra vocês. Mensagem do oráculo da sabedoria. Com a mensagem do oráculo da sabedoria para o signo de Touro. Só lua ou ascendente em Touro. Between words. Então, aqui é mais ou menos assim, entre dois mundos. Entre dois mundos. Interessante, Touro. Isso pode significar assim, pode ser que você esteja entre duas situações, né? Entre dois caminhos, entre duas pessoas. Pode ser também aí um mês em que você, às vezes, vá... É... Acesse, né? Um novo mundo. Ou uma nova dimensão espiritual, tá? Eu sinto muito também aí essa possibilidade pra vocês, tá? Happy, happy, happy. Feliz, feliz, feliz. Felicidade, felicidade. Então, surpresas, alegrias, né? Muita felicidade. Pura, plena, linda, maravilhosa aí pra vocês. Uma energia de comemoração, ok? Aqui a gente tem um beija-florzinho, ó. Eu amo beija-flor. Beija-flor, ele fala de notícias, boas notícias. É um arquétipo do amor e é um arquétipo também da felicidade. Acredito que muitos de vocês vão achar um caminho, vão abrir uma porta, tá? Pra felicidade. E cuidado com as histórias inacabadas, tá? Cuidado aí com o seu ego ferido. Então, às vezes, são situações que não estão acabadas, totalmente finalizadas na sua vida. Alguma situação que pode, de repente, ter ferido ou ferir o seu ego. O oráculo fala, saiba lidar com as perdas e os medos e evite dramas desnecessários, né? Vou tirar mais uma. Regeneração, olha que lindo. Regeneração é renascimento, tá? Então, vocês sendo regenerados, né? E existe aqui também um renascimento de algo. Algo que, às vezes, você julgou que estava morto, que tinha perdido, brotando novamente aí na sua vida. E isso te trazendo alegria, te trazendo felicidade, tá? Finalize as coisas na sua vida. Não deixe nada pendente, ok? Não deixe pendências, viu, touro? Então, é isso, meus amores. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.